Hoje tem Natura, vamos juntos ver meu pedido do ciclo 13. Oiê, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo de abertura de caixa da Natura. Dessa vez temos aqui a minha caixa do ciclo 13. Um pedido, se não me engano, pequeno, tá aqui. Vou posicionando aqui a caixa para a gente abrir. E quero dizer para vocês que o link da minha lojinha da Shopee está sempre aqui na descrição do vídeo para comprar na minha loja ou em qualquer outra loja ali da Shopee. Se vocês utilizarem o meu link, fico muito feliz, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui, gente, assistindo. Se puder ver até o fim, deixa um like que ajuda bastante. Só carinho por vocês, gente. Então vamos ver o que veio nessa caixa. Tá aqui, gente, um pedido relativamente pequeno, tá? Vocês viram que não encheu uma caixa, né? Não encheu uma caixa. Pedi algumas imbatíveis aí. Gente, vocês que vendem Natura me falam. Aquele outlet onde era em pó, eu nunca mais vi nada lá. Não sei se sou eu. Toda vez eu entro, dou uma olhada. Tem algum dia certo, gente, da semana que entra mais promoções? Se alguém souber, deixa aqui nos comentários que ele ajudou outras pessoas também, né? Porque pra mim é tudo indisponível. Nunca mais vi uma coisinha pra dizer que tem. Tudo indisponível. Então vamos ver. Gente, meu pedido do ciclo 13. Começando aqui com o essencial. Pedi o essencial que tava na imbatíveis a cada quatro. Eu não sei se muda... Eu acho que muda de consultor pra consultor. Tem gente que eles falam assim, chamam de imbatível exclusiva, né? Tem gente que se leva dois, tem gente que leva um, tem gente que leva quatro. O meu são quatro. A cada quatro entra no valor mais... Mais... Com mais desconto, tá? Eu peguei quatro. Você podia pegar entre masculinos e femininos. Eu escolhi pegar só masculino. Que é o que eu mais vendo. Essencial feminino é... Sai um aqui, outro lá, sabe? Era um do essencial U de vanila e do U de pimenta. Então eu peguei dois de cada, gente, ó. Esse aqui é o pimenta e esse é o U de vanila. Esse daqui uma vez eu comprei... Era esse que o cliente no presencial pediu. Eu comprei esse enganado. Peguei quatro ainda desse. Não sei, acho que foi quatro na época lá. Depois eu tinha que pegar outro desse pra... Pra vender. E acabei vendendo todos esses. Já não tinha mais nenhum, tá? Então foi. E esse aqui... Só peguei o que eu tive pedido no presencial. Nunca tive mais nenhum. Então é a primeira vez que eu vou pôr a venda aí na minha loja. Deixa eu ver, tá bom? Que se interessar. Então foram quatro. Quatro desses daqui. Dois de cada. Tinha promoção de desodorante, gente. Era um combo com três desodorantes. Isso aí é um valor, né, mais baixo lá. Como eu achei que as fragrâncias aqui eram uma das melhores, Que é o sem perfume, o leite de algodão e o alecrim salve. Que pra mim é o meu preferido dos rolons aí, tá? Até hoje foi o preferido esse aqui. E agora me deu alergia, gente. Finalmente, depois de um tempo. Eu tenho alergia, né? Só que eu abuso às vezes de spray. Passa um tempo assim sem. Mas quando dá, não posso usar. Tem que usar... Passar pomada de alergia antialérgica. E passar só desodorantes hipoalergênicos por um tempo. Assim, depois eu volto e tenho mais. Mas agora não dá. Senão, vai ser feio. Já se teve feio, ficou feio algumas vezes. Assim, mais pra trás. Então eu sei. Não posso arriscar. Então, voltando aqui o pedido. Esse kit com três rolons, eu pedi dois. Então vieram seis rolons, tá? Dois kits com três aí. Ó. Aí, gente, eu não poderia deixar de aproveitar essa promoção aqui do meu primeiro humor, né? Com valor muito bom. Não tava nem batível esse, mas, né? O valor dele compensa. Se eu não me engano, não tava nem batível, não. É aquela validade que é difícil ver. Mas eu acho que é 2026. Eles colocam aqui um negócio bem difícil embaixo de onde tá esse plástico. Que, às vezes, é só tirando o plástico pra ver a validade. Olha o absurdo das validades. Não podia tá aqui, ó. Aqui, escrito em preto. Uma letra escura aqui pra destacar. Ou branco. Mas não. É aqui com difícil. Uma informação importante dessa. Então sempre que eu vejo validade assim, eu gosto de comentar que as empresas tinham que melhorar, gente. Aí pedi um kit do humor próprio. Esse aqui tava mais caro e tudo. Mas, né, ele nunca tá disponível. Essa vez que tava, eu resolvi pegar um só. Porque o valor não é dos melhores. Já teve melhores aí em outros ciclos pra trás. Mas eu nunca teve disponível aqui pra mim, tá, gente? Então peguei dessa vez. Vem aquele sabonete lindo, que é em formato de coração. O perfume de 75ml. E a miniatura de 25ml. Adoro esse kit aqui. É, eu faço desmembrado assim, né, gente? Tá bom? Esse, no caso dele. Aí, gente, peguei o lançamento. Como não? Estava na Imbatíveis. Cada quatro. Peguei o Elia Plena. Que cor mais linda, gente. Olha isso. Perfume de cor mais linda com esse rosa aqui. Arrasou. Quatro Elia Pleno, gente. Porque sim, né? Porque sim. Eu quando senti na revista. Eu só senti na revista até hoje, tá? Eu falei, nossa, não parece da família Elia. Parece da família Luna. Eu achei meio floral, assim. Mas não sei. Pelas resenhas que eu vi, eu vi pouca coisa. Na verdade, eu nem assisti resenhas. Eu vi um comentário ou outro, assim. Nada a ver com o que eu senti na revista. Então, eu teria que pegar uma amostrinha mesmo pra sentir, né, gente? Vamos ver se eu pego uma amostrinha. Então, quatro aqui. Veio a do kit do humor, uma sacolinha. Vieram amostrinhas aqui de castanha três. Aqui eu acho que a Natura mandou. O de pimenta também veio. E do meu primeiro humor também. A Natura mandou pra eu ter comprado os itens. No resgate de pontos, resgatei essas três sacolinhas aqui, tá? Esses dias tinha lá escrito cinco das antigas. Eu tava doida pegar aquela. Mas, claro, não estava disponível. E aí, gente, isso aqui foi tudo comprado, tá? Amostrinhas, amostrinhas, amostrinhas. Bastante do Lívia plena. Achei lindo, já. Gosto de mandar ainda mais quando tem essa cor linda aqui. Tem elas ligadas em cor, né? Não tem jeito. Teve alguns que a Natura mandou e outros eu comprei. A maioria eu comprei. Eu acho que é assim, ó. Esses foram comprados, esse bolo aqui. Essencial exclusivo. Não lembro, mas veio aqui. Trocar bateria, gente. Pra variar, né? Pra variar. Então, voltando aqui, tem alguns que eu acho que a Natura mandou. Eu tenho o essencial exclusivo feminino. Olha, eu peguei. Esse Luna é coragem, gente. Mais um Luna, gente. Vermelho agora. Olha, eu gosto. Gostei da cor. Deve ter mandado também, né? E esses dois eu acho que a Natura mandou também. Então, foi esse pedido, gente. Viram que pouquinha coisa? Como a pessoa está comportada. Pedindo pouco. Mas esse pouco aqui... Sai um valor altinho, tá? Olhando assim, você não fala, né? O valor assim que deu. É que eu não costumo falar valores aqui nos vídeos. Eu acho... Ah, não... Desnecessário, assim. Pra quem vende, sabe mais ou menos, né? Os valores das coisas. Então, não vejo sentido, gente, falar valor. Pra mim, tá? Quem gosta de falar, legal também. Cada um vai vendo um jeito, assim, de fazer. Que eu não me sinto à vontade de falar valor nos vídeos, tá? Mas deu um valor alto esse aqui. E olhando assim, a gente não diz que deu, né? Já que eu tô falando assim, falar... Por que que eu fui falar isso? Eu não vou falar o valor. Mas deu assim, beirando 800 reais, tá, gente? Foi investimento desse pedido aqui. E hoje é bem pouca coisa, assim. Mas é isso. Vocês veem como... Como... Assim, a gente... A gente tem que pensar bem, assim, nos investimentos que a gente faz. Porque é um produto aqui que você não vende. Você deixa vencer. Acontece alguma coisa assim. Ou você vende, alguém não te paga. Alguma coisa. Já é um prejuízo, né, gente? Por isso que é importante a gente sempre analisar bem. Falei num vídeo aí do Boticário, gente. Pra... Legal olhar as aberturas de caixa. Mas cada um, assim, tem que ter bastante cuidado com a sua realidade. Com as suas vendas. O que você tem de estoque. Se é que você vende com estoque, né? Se, por exemplo, você demorar muito pra fazer essa venda. Se for o caso de vender a pronta entrega, né? Você vai ter ali um valor, reservinha ali pra quitar os boletos. Porque os boletos têm o vencimento ali, né? Então é sempre bom ficar atento, assim. E não se basear no pedido das outras pessoas, né, gente? Faz o seu. Eu já errei muito, gente. Já errei muito aqui. Em pedidos anteriores. Já tive muito produto vencendo. Então eu saio, assim, dessa parte aí, tá? Então é isso, gente. O meu pedido foi esse. Mais um basiquinho aqui. Eu tô fazendo só um pedido por ciclo. Só que hoje, exatamente hoje, eu levei a revista pro meu trabalho, a revista desse ciclo 13, mas é porque eu tava fazendo umas anotações minhas lá. Eu levei pra eu ficar rabiscando e eu fazendo umas anotações de valores, coisas minhas lá. E uma cliente viu e falou, ah, eu posso levar a revista? Falei, ah, pode, né, gente? Eu ia falar, ah, não vendo na revista. Tive coragem. Aí depois ela manda mensagem, ah, e vai quando? Como que ela escreveu? Vai quando e chega quando? Falei, ah, não tem data certa. Pra falar a verdade, eu falei, esse ciclo eu já passei pedido, mas dependendo do que você escolher, se você for escolher alguma coisa, às vezes eu posso ter até pronta entrega, né? Então, depois você me fala e tal. Ela não respondeu mais nada. Mas, gente, tem também o espaço digital, né? Se tiver um pedido ou outro, porque, gente, é batata. Geralmente, a gente pode ter o estoque que for, a pessoa, se pega a revista, ela vai escolher alguma coisa que a gente não tem no estoque. Isso é batata, é Lady Murphy. Ai, gente, mas então tá. Então, meu pedido do ciclo 13, por enquanto, é esse. Se tiver mais algum, eu venho mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, dessa abertura de caixa. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.